A senhora Silva começa por dar as felicitações a António Costa pela vitória nas legislativas e pede desculpa pelo atraso com que o faz. Logo depois, lembra o atual primeiro-ministro, que não teve uma, mas sim duas maiorias absolutas, e lança o desafio. Estou, aliás, convicto de que o senhor primeiro-ministro é capaz de fazer mais e melhor com a sua maioria absoluta e não tem qualquer razão para ter complexos. O desafio surge depois das declarações de António Costa na cerimónia de tomada de posse do atual governo. Faz parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes confundiu como um poder absoluto. O antigo primeiro-ministro responde. Lembra que no tempo das próprias maiorias absolutas foram dados passos que resultaram da capacidade de diálogo com o PS e logo a seguir contrapõe. Quando nos últimos anos observava o nível de crispação partidária e a rudeza da linguagem nos debates entre os responsáveis políticos na Assembleia da República, mais vinha à minha memória a cordialidade, a urbanidade e o respeito mútuo que sempre imperou nas minhas múltiplas reuniões com os líderes dos partidos de oposição. Recorda o histórico acordo político de revisão constitucional entre PSD e PS, a capacidade de fazer várias reformas nas áreas de educação, das finanças locais, do ambiente ou na segurança interna. Mais uma recordação, mais um ataque. Quero também lembrar-lhe o intenso, profundo e frutuoso diálogo dos meus governos de maioria absoluta com os parceiros sociais. Pelo que observei nos seis anos de governação da Geringonça, V. Exª considera certamente um exagero o meu entusiasmo e valorização do diálogo e da concertação social. O antigo primeiro-ministro também critica a deterioração na qualidade do Serviço Nacional de Saúde e repete, com ironia, que não faltará coragem ao governo de Costa para fazer mais e melhor do que foi feito pelos governos de Cavaco. Ainda assim, assume que podem ter existido momentos de erros e de insuficiência de diálogo e, mais uma vez, carregado de ironia, afirma. Costumo dizer, nobody is perfect. Sendo conhecida a sua vontade de fazer reformas e habilidade no diálogo com o maior partido da oposição no sentido de esconcretizar, estou certo que, com o seu governo de maioria absoluta, tudo correrá na perfeição. Pelo meio do texto, o antigo presidente da República também aborda a questão da comunicação social. O senhor primeiro-ministro sabe que nunca tive jeito ou apetência para a arte de sedução dos jornalistas e que, ainda hoje, muitos deles não gostam de mim, o que nada me incomoda. Esta é uma área em que V. Exª é e continuará a ser muito melhor do que eu. Ao longo do artigo de opinião publicado no Observador, Cavaco Silva coloca várias metas ao atual chefe do governo. Diz acreditar que ninguém se queixará da falta de diálogo e que as reformas que o país precisa vão ser realizadas em clima de total tranquilidade política.